Pra todo torcedor, vestir a camisa do time é um motivo de muito orgulho, não é? Tem gente que guarda os uniformes como verdadeiros troféus. Pois é, o Esporte Fantástico conheceu um botafoguense que realizou o sonho de voltar a vestir a camisa do Glorioso. É, Lucas, só que ele teve que esperar um pouquinho pra isso. Quanto tempo, né? Ah, 46 anos pra conseguir isso. 46 anos? 1,81m de altura, 170kg e um coração do tamanho do amor pelo clube. Gustavo é um torcedor de peso, mas durante décadas ele acompanhou os jogos do Botafogo sem vestir a camisa do time. Para um torcedor apaixonado pelo time, como é o caso do Gustavo, gente, fazer esse passeio aqui que a gente tá fazendo pela loja do clube é como se tivesse, sei lá, na Disney, né? A gente pode dizer isso, Gustavo? Olha, eu, sabe, eu acho que não. Acho que o Disney é que tem que dizer que aquele parque dele é o Botafogo. Ou seja, até melhor, né? Claro, é. Agora, a gente, você chega aqui e vê milhões de camisas, fica louco, né? Fico louco. O problema é achar alguma que serve em mim. Haja frustração. Veja só como uma camisa extra grande, que é o maior tamanho disponível para os outros times, fica no Gustavo. A última vez que Gustavo vestiu uma camisa do fogão foi quando a Estrela Solitária ganhou o bicampeonato estadual em 68. Decisão da Taça Guarabara, Botafogo 4, exatamente o Flamengo 1. Eu tinha 7 anos e aí, evidentemente, 7 anos eu não era obeso. E você comprava um uniforme oficial e exatamente cabia em mim, né? Numa iniciativa inédita, o Departamento de Marketing do Botafogo pediu que a fornecedora de material esportivo também confeccionasse camisas maiores para os torcedores que vestem tamanho extra grande. São chamados plus size. A camisa de Gustavo é a maior disponível, a 8G. Se vestir a camisa do time já é uma emoção, imagine quando o Gustavo souber da surpresa que preparamos para ele. Quem está ali? Você falou em 68, a gente tem dois ídolos. Gente, pode vir para cá. A gente tem os dois ídolos do Botafogo, né? Dois craques aí. Jairzinho. Nós estamos juntos. Sempre. E Carlos Roberto. Parabenizando você justamente por ter visto o Botafogo ser bicampeão. Vamos, Carlos. Tudo bem? Prazer. Prazer. O que eu tenho para falar para vocês é exatamente muito obrigado. Jairzinho, o eterno artilheiro e Carlos Roberto, o homem dos passes perfeitos. Os dois ídolos do Botafogo também aderiram às camisas maiores. E com o número que jogavam no fogão. Tem como não se emocionar? Sempre é emocionante vestir essa camisa bonita. Eu então, porque eu fui criado aqui ao lado, na General Severiana. E aqui comecei minha vida futebolística, neste clube maravilhoso que eu joguei 20 anos. Papo vai, papo vem. E não é que Jairzinho resolveu falar pela primeira vez durante uma entrevista sobre o filho Jair Ventura, atual técnico do Alvinegro. O Ventura está fazendo um trabalho de alto nível. Tanto é que classificou o Botafogo, colocou o Botafogo na Libertadores. Então, a expectativa é totalmente positiva. Em meio a fotos e cumprimentos dos fãs, Jairzinho e Carlos Roberto sonham com novos títulos. Mas botafoguense que é botafoguense mesmo, tem que ter alguma superstição. Qual será deles? Nunca gostei de usar camisa branca. É mesmo? Nunca. Nunca. Esta camisa é que é a oficial do Botafogo. E quando nós tínhamos que jogarmos com a camisa branca, não tínhamos os mesmos resultados. Nós tínhamos um roupeiro, Aloysio, que era muito supersticioso. Ele vinha, entrava correndo no campo, você deixou a sua camisa do lado avesso? Vai lá, Andico. Eu falei, desvira para mim. Ele falou, não, não, você que tem que ir lá. Seja qual for o tamanho da paixão, de agora em diante, ele veste a camisa do Botafogo. Vai lançar agora esse sucesso, é gordinho ou barrigudinho? Obeso. Então tá bom. Vamos com o português claro. Olha aqui, o Gustavo já fez o lançamento. Vamos com o português claro. É camisa obeso, agora tem vez. Música